Andorinha Era uma andorinha branca que me batia as anéis e, contenta, subiava de chegar à primavera ao ar e eu te sonhava. Onde é que está o gato? Não tem um lugar. Onde é que está o gato? Dentro do sapato atrás do pato e atrás à roda do jandim à roda do pondim e a roda do pondim É tão bom ser uma nuvem ter o corpo leve e passar, passar leva-me contigo quero ver granada quero ver o mar granada é longe o mar é distante não podes voar para que tu serve se não podes levar serve para te ver e passar, passar o burro do jandim era um burro do jandim era um burro muito bom ou melhor era para a teta vinha de lalé não era costo na puneta sempre, sempre com o pé o verão o verão caracol 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 onde vais com tanto sol vou à loja do senhor Adão comprar um girassol com tanto sol ninguém aguenta o verão adeus adeus caracol três girassol sem guarda só ninguém aguenta isto só pastor pastor pastorinho onde vais sozinho ou àquela serra buscar uma oveia por que vais sozinho pastor pastorinho não tenho ninguém que era bem não tens um amigo deixa-me contigo Andrinha era um andrinha branca que me batia à janela contente anunciava que chegava à primavera muito era que sonhava aquela nuvem é tão bom ser nuvem ter o corpo leve e passar, passar leva-me contigo quero ver granada quero ver o mar granada é longe o mar é distante não te posso levar para que serve ser nuvem se não me podes levar serve para te ver e passar, passar Andanças do Poeta pelo céu cor de violeta que lindo, que lindo vai o poeta pôs uma camisa branca e sapatos amarelos as calças agarradinhas são da feira de Barcelos pelo céu vai o poeta sobe, sobe de bicicleta era um burro muito burro olha até a batata depois de fieira do homem não sei coxo nem bonita sempre sobe um pé o gato de onde é que está o gato está dentro do sapato ou anda ou anda atrás do pato ou caiu no pote anda lá no jardim a roda do pudim do si do rami do rami era uma andorinha era uma andorinha era uma andorinha era uma andorinha branca que me batia a janela com o dente anunciava chegar à primavera ou era eu que sonhava onde está o gato onde está o gato dentro do sapato anda atrás do pato ou caiu no pote anda no jardim a roda do pudim do si do rami o pastor pastor pastorinho onde vai sozinho vou àquela serra buscar uma oveia porque vai sozinho pastor pastorinho não tenho ninguém que me queira bem não tens um amigo deixa-me contigo burro de lalé é um burro muito burro a humilhar para até depois vier de lalé sem ser coxa na paneta sempre sempre sobre um pé gato onde está o gato dentro do sapato anda atrás do pato ou caiu no pote anda no jardim a roda do pudim do si do rami quer zoar